E voltamos agora com mais um bloco e agora tem uma convidada super especial que vai falar sobre uma experiência que eu gostaria de ter vivido. Quando eu era adolescente, meu sonho era estudar no high school, aqui nos Estados Unidos. Gente, assim, eu assistia todos os filmes e tal e ficava me imaginando aqui... Mas minha família não aprovou a ideia. Não deixaram fazer intercâmbio pra eu poder estudar aqui. Então ficou só na vontade. E eu tive que vir pros Estados Unidos só depois que eu terminasse a minha faculdade. Essa era a condição. Você só pode ir depois que você tiver o diploma na mão. Pois assim eu fiz, né? Fiz minha faculdade no Brasil, fiz minha pós-graduação em Portugal, voltei pro Brasil e falei, agora eu vou. Mas a Rebeca, que tá aqui hoje, ela teve essa experiência maravilhosa, acredito que foi maravilhoso, de estudar numa high school. E a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre isso, que eu tenho certeza que eu não sou a única que queria fazer high school aqui. Que assistia os filmes e ficava imaginando aqueles musicais, high school music. Ai, eu quero fazer igual. Então eu tenho certeza que eu não sou a única, tá? Ela vai compartilhar um pouquinho da história dela. Tem fotos aqui também pra gente mostrar pra vocês, que ela enviou pra produção. Então, Rebeca, conte um pouquinho pra gente como que foi. Você fez os três anos? Você fez os dois anos? Fiz, você fez os três anos aqui. Os três anos de high school, aham. Aqui em Utah. Aqui em Utah. E vocês sabiam, uma curiosidade, que High School Musical foi gravado numa escola aqui de Utah. Então assim, você realmente sentiu... Eu me sentia no filme. Eu queria sair cantando, meu dos corredores, mas não pode, né? Mas eu queria fazer isso. Mas tem as aulas de música, né? Tem, tem as aulas de música, tem as aulas de dança, de basquete. Tudo que você vê nos filmes tem lá também. Ai gente, eu queria muito ser uma líder de torcida. Ai, nem me diga. Você foi líder de torcida? Não, eu não passei no teste. Ah, tem teste? Tem teste pra ser líder de torcida. Que legal. Então conta pra gente aí, como que foi o primeiro ano? Quando você chegou aqui nos Estados Unidos, você já foi direto pro High School? Fui direto pro High School. Eles me tacaram direto lá. Sem saber um pingo de inglês. Nada. E como que foi? Horrível. Foi horrível. Mas a minha conselheira, ela era brasileira. E ela me botou num grupo de brasileiros que também tinham acabado de chegar. Então facilitou mais o progresso. Mas eram todas da sua classe? Sim, ela fez com que todas as classes que eu tinha fosse com esse grupo de brasileiros. Entendi. Pra eu poder me enturmar e poder me adaptar e tudo mais. Porque você escolhe as classes que você quer fazer, né? Sim, eu não pude escolher no primeiro ano. No primeiro ano eu não pude escolher. Porque como eu era nova, então tinha que ter pontos e essas coisas pra poder no próximo ano poder escolher as classes que eu queria. Entendi. E então tinha brasileiros e você juntou com eles assim, né? Sim, já tinha uns três brasileiros e aí eu me juntei com eles. Mas aí você ficou só no grupinho de brasileiros ou você se enturmou também com os americanos? Não, eu me enturnei mais com os mexicanos. Com os latinos. Com os americanos foi mais pro último ano de high school. Entendi. Que foi com os americanos. E demorou pra você aprender a língua? Como que foi? Demorou? Demorou? Demorou acho que uns seis meses pra eu conseguir ouvir e tentar falar um caso. Com o ano eu já tava conseguindo... Fluente. É. E como que foi em relação, assim, as notas? Você conseguia acompanhar, você, por causa da língua, né? Que você não sabia inglês, você conseguia entender as aulas? Eu entendia parcialmente. Ela também me deu uma tradutora que ficava comigo e um outro rapaz que tinha acabado de chegar também, a conselheira. Então tinha uma tradutora. Ela falava espanhol e ela tava com a gente em todas as classes. Mas ela não falava português? Não, ela falava espanhol. Eu tive que aprender o portunhol de uma forma linda, né? Então as notas no começo eram um D, um F. Até que eu consegui acompanhar e fui ficando A, B, C. Porque no começo é bem difícil. A matéria é diferente da matéria do Brasil. A forma que eles ensinam também é. Então, complica um bocadinho. E você tem dois irmãos mais novos. Sim, dois irmãos mais novos. Você acredita que pra eles foi mais fácil essa adaptação com a língua? Foi. Eles aprenderam muito rápido a língua. Porque Daniel, o mais novo, chegou aqui pequenininho. Então, pra ele, ele pegou a escola aqui do começo. Quantos anos ele tinha? Ele tinha dois anos de idade, se eu não me engano. Ah, ele era um bebê. Ele era um cotoquinho de gente. E Sarah, ela chegou aqui com seis, cinco, por aí. Então, pra ela também foi. Ela fez toda a primeira escola no Brasil. E aqui ela continuou fazendo. E pra ela foi muito mais fácil. É porque, geralmente, as crianças, quanto mais novo, mais rápido aprendem. Porque o cérebro deles é uma esponjinha. Eles vão aprendendo muito rápido a língua. E, por exemplo, você chegou aqui com quinze. Com quinze anos dá pra aprender. Tanto é que você aprendeu em um ano. Dá. Dá pra aprender. Você fica aqui dez anos e não consegue aprender. Mas, eu acho que, quanto mais velha a pessoa, assim, tipo... Por exemplo, eu vim pra cá, eu já sabia o básico do inglês. Eu vim com vinte e dois. Vinte e dois? Nem sei mais com quanto anos que eu vim pra cá. Vinte e quatro. Já perdi as contas. Eu vim com vinte e quatro. Eu acredito que, se eu não soubesse absolutamente nada, pra mim teria sido mais difícil do que foi pra você. Sim. Principalmente porque você tinha contato com inglês todo dia. Sim. Eu tinha isso. Se eu não aprendesse, eu não ia pra frente. Uhum. Eu fui obrigada a aprender o inglês. Aprendeu na marra. É. Eles só fizeram me tacar lá na escola e falou, vai, se vira. Fica à vontade aí, tá? E conta um pouquinho da dinâmica, assim, da escola. Que tem aquele negócio de convite pro prom. Ah, tem. No primeiro ano, eu fui com minha amiga, a Caroline. Me colocaram com ela pra fazer as aulas, então a gente foi juntas. Eu não sabia que tinha convidado, não sabia se convidavam ou não, então eu fui junto com ela. No segundo ano, eu não fui, porque eu não me adaptei direito a outra escola, que a gente se mudou. Uhum. Mas aí no terceiro ano, que foi quando eu finalmente fui convidada pra prom, aquele sonho. Uhum. A minha amiga de classe, ela pediu meu endereço. Aí eu perguntei, pra que você quer meu endereço? Eu falei, ah não, que um rapaz quer te convidar pra dança. Aí ele foi lá, fez um cartaz, todo bonitinho. Pena que eu não tenho foto do cartaz. Igual de filme. Igual de filme. Botou o cartaz na porta com um docinho, bateu na porta e saiu correndo. E eu toda nervosa, tava tipo, meu pai do céu, eu realmente fui chamada. Uau. Aquela coisa ali, só faltava ter música, dançarinos e tudo mais, mas foi uma coisa assim. E você aceitou, obviamente. Claro que eu aceitei. E esse foi o único prom que você foi? Não, eu fui com um amigo meu também. No último ano, fui com um amigo meu. Então são dois a cada ano, como que é? É um a cada ano, no final de cada ano tem um. O outro que eu fui foi na escola do amigo meu. Ah, tá. Então no mesmo ano você foi em duas? Eles tem o prom, que é o último baile da escola. Uhum. E dentro desses tem o baile de dia dos namorados, esse de Halloween, tem algumas coisinhas assim também. Entendi. Eu não sei se isso é coisa de filme, tem o baile de primavera, alguma coisa do tipo? Hum, não que eu tenha participado. Eu sei que eles tem o homecoming, que é o baile no primeiro ano do High School, que é pra convidar o povo, bem-vindo de volta e tudo mais. Eles tem isso, eu já fui também. Ok. Mas de primavera, a gente tem o de inverno. Tem o de inverno, mas o de primavera não tem. Então deve ser coisa de filme. Ou então de outro estado, porque cada estado funciona de uma forma. E me conta um pouco assim, sobre a sua experiência, que você falou que você não passou no teste, mas a sua experiência como líder de torcida. Ah, eu fui fazer, fui eu e minha amiga, a gente tava assim, querendo fazer, foi no primeiro ano. Aham. Então a gente quis fazer, né? Aquela coisa tipo, ah, líder de torcida e tudo mais. Aí eles perguntaram se a gente sabia fazer ginástica. Aham. Eu nunca fiz ginástica na minha vida. Então aí já foi o ladeira abaixo. Porque tem que ter muita elasticidade pra pular. Sim, tem que ter elasticidade. E normalmente eles fazem isso já no middle school. Aham. Eles já vem fazendo isso, fazendo aula de dança, dessas coisas tudo. Já vai se preparando, né? Já vai se preparando. Pra quando chegar no high school você já pegar isso e já ir de ladeira a frente, né? Mas isso já foi uma coisa que me impediu. Eu não sabia fazer nada de ginástica. E aí teve o teste. Eu nem participei do teste. Porque como eu não sabia fazer ginástica, eles não me deixaram fazer o teste. E aí chegou da parte do teste. Não. Mas você viu, você assistiu o teste? Você viu como era? Eu vi as meninas entrando pra fazer o teste. Elas pediam pra fazer o salto pra trás, salto pra frente, espacar, levantar a perninha, aquelas coisas e tal. Eu também não ia passar, não. Eu já ia ser eliminada. Eu só fiquei na porta olhando e falei, ainda bem que eu não falei que eu sabia fazer, que ia passar vergonha. Ai gente, que engraçado. Mas não tem, por exemplo, pra quem não faz ginástica olímpica, não tem nada relacionado? Tem, você pode fazer parte do grupo de dança da escola. Eu participava, como a gente não conseguiu passar, a gente faz aula de dança. Então eu participei do grupo de dança da escola. E tem apresentações? Tem apresentações. Você faz apresentação no palco, ou às vezes quando eles têm alguma conferência, alguma reunião que reúne todos os alunos no ginásio, aí o grupo de dança vem e participa. 4. 3 3 4 4 Ou Vamos lá! Whoa! Mas eu não era desse, eu era do grupo que se apresentava, tipo, pra eventos da escola. Entendi. E você acha que existe aquela rivalidade que tem nos filmes, também existe dentro da escola? Existe. Existe? E você era de qual turma? Eu era de todas as turmas. Dos populares? Não, não. Tipo, existe mais rivalidade entre uma escola e outra por causa do time de futebol. Então, por causa do time de futebol ou de voleibol, tem a rivalidade entre uma escola e outra porque a escola é melhor. Mas você não vê muita gente que é, tipo assim, popular, em cima do nerd, sabe, fazendo aquela... Não tem isso. Pelo menos eu nunca passei... Que bom. Nos dois primeiros... No primeiro e no último ano eu nunca passei por isso. Porque no segundo ano, quando a gente mudou, eu sofri bullying na escola. Ou pregava papel nas minhas costas. Mas por quê? Porque eu era latina. Aham. E não tinha muito latina na escola? Tinha. Era eles mesmo que faziam bullying comigo. Mas, gente... Exatamente. Como assim? Exatamente. Mas não tem esse negócio de o povo te prender dentro do armário, porque você é nerd, ou te trancar no banheiro que nem em filme, não. E esse era o medo da minha mãe. Ela ficava, meus filhos vão sofrer bullying na escola quando chegar em casa. Mas também existe nas escolas do Brasil, né? Existe. Não é só aqui que tem esse tipo de problema. É. Mas aqui o povo é mais assim, eles respeitam mais, sabe? Então nunca... E talvez também seja um pouco da cultura do Estado, né? Porque aqui em Utah tem essa cultura de fazer missão, ir pra outros países. Então eu acho que as pessoas aqui, elas recebem o estrangeiro com um pouco mais de cuidado, sabe? Eles são muito receptivos. Eu senti isso porque eu já morei na Flórida, em Nova York e aqui em Utah. E aqui foi onde eu fui melhor recebida, né? Porque as pessoas realmente, elas se abrem, elas querem ajudar e elas perguntam se tá precisando de alguma coisa, sabe? Então eu fui muito bem recebida aqui. E eu acredito que essa influência também esteja dentro das escolas. Sim, nas escolas também, o povo vinha, tinha os professores, tinha o maior cuidado na hora de passar os deveres. Eles explicavam o inglês super rápido, eu ficava parada tipo, o que que você tá falando? Aí depois eles vinham na mesa e falavam, você entendeu? Aí explicava na mesa com o maior cuidado, porque eles sabem que é difícil. Sim. Muitos deles falavam assim, nossa eu fico impressionada, minha professora de inglês, ela falava que pra eles é fácil, porque eles só tem uma língua, é o inglês, mas pra gente não que vem de fora, né? A gente tem que aprender o inglês e o nosso próprio idioma. Sim. Então eles têm um maior cuidado com você, querem te tratar de uma forma assim, pra não quebrar. Sim. Então você que tem filhos, né? Que tá vindo pros Estados Unidos ou que chegou aqui agora, que tem filhos que estão aí na escola, que tem esse receio, né? De eles não conseguirem se adaptar com a língua e tal. Então podem ficar tranquilos, porque quanto mais novos eles forem, mais fácil vai ser essa adaptação. Sim. Mais rápido eles vão aprender a língua e querendo ou não, né? Depois de um ano todo mundo vai aprender. Depois de um ano todo mundo aprende. Eles vão conseguir se virar, vão se enturmar. Então você quer dar um recado pros jovens que estão chegando aqui agora, que vão começar a estudar no High School ou em qualquer outra série, né? Que não sabem o inglês? Olha, o meu recado seria, você pode vir sem se preocupar, uma hora você vai aprender e que você não tenha medo. O povo aqui, dependendo do Estado, eles vão te receber com muito carinho, muito amor. É difícil no começo, a matéria realmente é difícil pra entender. Mas uma hora você pega, uma hora vai, é como se fosse um gatilho assim. Quando você vê, você já tá sabendo falar e entender a matéria inteira. Acho que é perder o medo de falar, né? Sim, você não pode ter vergonha na hora de falar. Se você tem a vergonha, já era. Acabou tudo, porque aí trava, sua mente buga e você não consegue falar. Então eu acho que quando você perde o medo e você se permite realmente aprender a língua e entrar dentro da cultura deles, eu acho que vai naturalmente, a pessoa vai aprender. E muitos deles me perguntavam, você pode me ensinar uma palavra em português? Aí eu fiquei tipo, pera, entendi que ele quer saber alguma coisa em português. Agora o que é o resto? Aí eu ia no Google Tradutor, como é que é? Aí eles iam me explicar, ah tá, posso ensinar sim. Ainda tem essa vantagem, né? Hoje em dia a gente tem a internet que ajuda pra caramba na hora de traduzir. E você pode inclusive colocar a tradução simultânea, né? Que a pessoa vai falando e o celular vai traduzindo. Mas às vezes ele engasga um bocadinho e traduzir uma coisa errada e você tem que passar a peneira e tentar entender o que a pessoa tava falando. É, você vê o contexto do negócio ali e você entende. Rebeca, muito obrigada por você ter vindo aqui hoje. Ter passado um pouquinho da sua experiência, né? E talvez deixar aí alguns pais mais tranquilos e as pessoas, os jovens que estão aí entrando na escola agora, ou seja numa universidade, mais tranquilos também em relação a essa questão da língua, da diferença, né? Da cultura, da língua. Mas eu acho que é uma experiência maravilhosa. Eu acho que vale super a pena você fazer um intercâmbio, você estudar em outro país. Não só aqui nos Estados Unidos. Eu estudei em Portugal e eu achei que foi uma experiência muito rica pra minha vida. Porque apesar de ser a mesma língua, né? Era português, tem aí a questão da cultura ser diferente. Tem o sotaque que é diferente, então às vezes eu ficava sem entender uma coisa ou outra. Algumas palavras também que eles mudam porque o português de Portugal é um português mais bruto, né? É um português mais antigo. Mas foi uma experiência maravilhosa e eu super indico pra você que tenha essa vontade de estudar em outro país, de estudar em uma outra língua. Vá em frente, não desista do seu sonho porque é uma experiência única. Vale muito a pena e você leva essa experiência pro resto da sua vida. A gente vai agora pro comercial. 30 segundinhos a gente tá de volta. Obrigada por acompanhar a gente aqui. E não vai embora não, hein? Continua que a gente tem mais participação especial. Tchau. 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 Tchau.